Casar e ter filho Ah, mas aí é outra coisa O que vai unir vocês não é tesão É uma crença São outros valores Por favor Inicialmente Por que eu cheguei na minha esposa? Baitando uma gostosa Na rua você passa vergonha Não, mas na academia Mas se uma mulher for gostar de mim Ela vai ter que gostar do meu crocs Aí fudeu, né Puta que pariu Pô, esse gordinho tem personalidade Esse gordinho não se deixa influenciar O cara usa um crocs, pelo amor de Deus Eu tava lendo um estudo Que as mulheres que Ou cresceram sem pai Ou que o pai foi ausente Elas tendem a casar muito mais cedo Do que as mulheres tiveram Uma presença masculina Sim, elas tem a sexualidade aflorada Mais cedo na idade E casa com tranquilo, né Como é que a mulher vai enxergar nesse cara? Primeiro que ele vai chegar na casa Ele vai chamar os gatos Nem os gatos vai responder ele Não, o gato vai cagar pra ele Ele vai chamar e o gato vai fazer assim O gato você chama O gato não vem Puta, ele bosta voltou Pô, você chama ele não vem, pô Chega bem mal Se é um cara O negócio é o seguinte Achei que eu tava livre esse bosta, né Me devolve a porra do meu gato aí Caralho Se tu não me devolver Eu vou envenenar esses gatos aí Vá pra puta que o pariu Mas a briga dele Conta aí pra gente Larguei um cara de questão O que que seca mais a pepeca da mulher? É andar de cropped Maquiagem no rosto Ou visitar o gato? Ou cantar galopeira Cantar galopeira Galopeira é melhor Seca a vagina total É, mas a briga tá feia, velho Não, não vem pra ser Tem algumas coisas que o homem não pode fazer Croc Não, galopeira é raiz Andar de tudo Croc é personalidade forte Croc É personalidade forte Não, não vai tomar porra, Kogos Para com essa porra, cara A gente tá falando de cropped Não, também Cropped, não crocs Croc também Crocs, crocs Eu uso crocs Na rua? Dizem que é bom Eu nunca tinha Na rua, na academia, na praia Não, na academia não Na academia não Eu caio uma anilha no seu pé Para, para, para Joga, vai chegar em casa Vai jogar teus crocs fora Não, não, não Não dá, crocs Não dá, crocs Me fala uma coisa O que que protege melhor o seu pé Se cair uma anilha no seu pé? Tênis O croc é borrachão desse tamanho aqui? Não Caralho, cara Que isso? Eu já derrubei a anilha no meu pé? Você já entregou a tua sexualidade É um bem maior Uma questão metafísica Católica O cara que Esquece O cara que não tem esse cabrês Religioso que tu tem O cara usou croc É sinônimo Não vai transar Esquece Não, o cara que é religioso Também vai casar e ter filho Ah, mas aí é outra coisa O que vai unir vocês Não é tesão É uma crença São outros valores Mas eu concordo com você Uma coisa que você falou Que é o que tá em Banquete de Platão Que é a escada de Idiótima Que é uma personagem do banquete Ela fala Primeiro você tem o amor Eros A atração Boa A atração física, estética Depois você cresce pra filha Que é o amor de amizade De afinidade De gostar de ver as coisas De gostar de conversar Vai aprofundando Exato E aí você sobe no último degrau Que é o amor ágape Qual que é o ágape? Que é o amor de entrega e esponsal mesmo De querer fazer o bem pro outro Mas é uma escada Você tem que ter os primeiros degraus Posso dar um testemunho aqui Do meu relacionamento com a minha esposa? Pode Por favor Inicialmente Por que eu cheguei na minha esposa? Baita dão gostosa Na academia não foi? Na academia Baita dão gostosa Olhei Você não tava de croque Baita dão gostosa Ela me olhou Me viu com essa cara de neandertal Já viu Porra esse cara aí Meu irmão Tem um gênios forte né Nos relacionamos Se ela fosse só uma baita dão gostosa Eu ia dar umas catucadas Uma vez e ia botar pra andar E se eu fosse só um idiota também Ela ia botar pra andar Eu vi nela É bem essa escala que eu tô falando Alguns valores que eu falei Cara vale a pena eu estacionar nessa mina aqui Eu não vou encontrar nesse bando de mulher aí O que essa mina tem É uma mulher trabalhadora É uma mulher inteligente É uma mulher bacana De família Tem princípios Eu falei opa Isso ou seja Eu cheguei nela por ser Bonita gostosa não sei o que Fiquei por essas questões E hoje eu gosto Eu amo ela Mais do que eu sempre amei Porque hoje além disso tudo Ela me deu uma família E ela que mantém A mulher é o cérebro da família Ela faz a gerência emocional da família 100% A família que a mulher é porra louca Meu irmão Se desmantela O homem Verdade cara Eu já vi várias coisas bizarras Quando o homem é filha da puta Quando o homem é porra louca Se a mulher não for Ela segura a família né A mulher segura A mulher segura A coroa tá viva Ela vai manter a família unida A coroa morreu Descaralha A minha mulher hoje Ela Eu tenho uma Uma verdadeira adoração por ela Acho ela muito foda Admiro ela pra caralho Pela mulher que ela é E pela mãe que ela é Então assim Eu subi mais uma Um degrau nessa escala De carinho De admiração E o caralho E tem a história também né Tem a questão do O que você viveu com a pessoa Que faz você Continuar com ela né Você lembra Dos momentos que ela fez Onde ela esteve E o débito que você tem Com relação O que vocês escreveram Construído Cara é diferente Quando tu forma uma família Tu sente que Inicia uma nova história Entendeu E ela é parte Integrante Dessa história Que se inicia Então ela faz parte do todo Minha mulher Antes de tu formar a família Do teu filho A minha mulher Era parte De uma história Que era pregressa Zerou quando tu fez filho É outro homem Outra mulher É outra família E a minha mulher Ela faz parte Desse novo todo Não existe um todo Sem ela Entendeu Então é isso Que me prende a ela Pra caralho Me faz admirar mais ainda Então É exatamente isso Que tu tá falando Eu acho legal Quando a filosofia Porque a filosofia Ela é interessante Mas tem muita coisa Que é muita doideira Mas quando ela encontra A realidade da vida Assim de verdade Assim Caralho é maneiro Pra caralho Mas é que quando é doideira E não tem nenhuma aplicação Na realidade É falsa filosofia Isso Os bons filósofos Eles não divergem Da sabedoria Que existe Nas outras pessoas Eles aprofundam Eles explicam Eles defendem Vou te dar um mantra Pra você lembrar Pra você refletir O brigadeiro Vai poder dizer Se concorda ou não Mulher feia E crocs É tipo Pra você usar em casa Porque é sempre É confortável Mas se você sai na rua Você passa vergonha Não O crocs é funcional E existe muito Do componente da beleza Na funcionalidade Que porra é essa Não Existe uma Relação entre a beleza De algo E a funcionalidade De algo Não tem relação Por exemplo Tem Pode não ter Eu não me lembro Quem era o filósofo Da estética lá Que falava que é feio Um martelo de vidro Porque ele não serve Como martelo Mano Só desiste Martelo de aço Só desiste Ele pode ser bonito Ele pode ser bonito Pra caralho Não serve pra porra Nenhuma Então mas aí Existe uma relação Que nas coisas Entre a beleza E o bem E o bem Tá em alguma coisa Cumprir a sua funcionalidade Ah mas eu já acho Que você tá querendo Conferir uma outra Qualidade A uma coisa Então aí tem uma Distinção na filosofia Entre a estesis E calós A estesis seria Aquela beleza Percebida pelos sentidos Ok E calós Seria a beleza Relacionada ao bem Então pra dar o exemplo Da sua esposa Então você sentiu A atração pela estesis Dela né A atração física Mas você viu Que ela também tem Um calós Que ela é bonita Nas suas atitudes Isso Então aí O crocs Ele é bonito Na sua funcionalidade Ele serve como Um calçado Confortável Abandona essa porra de crocs Mas é só dentro de casa Na rua você passa vergonha Não mas na academia Mas se uma mulher For gostar de mim Ela vai ter que gostar Do meu crocs Aí fudeu Puta que pariu Mas você É não Mas você Ela não precisa gostar Do meu crocs Mas ela precisa gostar De mim apesar do crocs Que seja assim então Apesar do crocs Apesar do crocs Ela vai ter que gostar Da minha personalidade forte Capaz de ter coragem De sair com crocs Ela fala Pô esse gordinho Tem personalidade Esse gordinho Não se deixa influenciar O cara usa um crocs Pelo amor de Deus Mais ou menos que nem A mulher do Tá diminuindo Tuas chances pra caralho Assim cara Ou filtrando Filtrando sem dúvida É Você tá eliminando As mulheres futas por exemplo Agora o importante é sim É você não modificar Porque por exemplo Olha só Sabe qual é o grande desafio Do cara Eu acho Qual É você subir nessa escala Que o Kogos falou Ou seja Você seguir nutrindo E admirando cada vez mais A sua companheira Sem você inverter A relação que existe E que tem que existir Onde o homem Tem as suas funções E a mulher as suas funções Ou seja O cara ele Ele começa a admirar Muito a mulher Na maioria das vezes E vira um puta De um pau mandado De uma borracha fraca Você tem que conseguir Separar essas porras E aí Sabe o que ele consegue com isso? A mulher perde a admiração por ele É lógico Porra Eu meu irmão O homem da casa sou eu Eu posso gostar mais Da minha mulher hoje Do que eu gostava antes Mas é O que significa ser o homem da casa? Atitude Meu irmão Wear the pants O que que é? Decisão Vestir as calças As decisões São minhas As decisões lá de casa São minhas Amor O que que tu acha? Amor Eu não acho Tá Beleza Mas Se eu acho A decisão é minha Ela é uma conselheira Mas o rei é o homem Conselheira É uma coisa ali De admiração Então o que que o cara tem que oferecer? Provisão? Proteção? O que mais? Cara Eu acho que o papel do homem é esse O papel do homem é proteger É prover pra família É trazer essa segurança A mulher ela faz o que? A mulher ela mantém emocionalmente a família Vou te dar um exemplo prático lá de casa Dia que eu tô cansado Dia que eu tô puto com alguma coisa Não sei o que A minha mulher muito inteligentemente Ela chega no meu filho Eu falo assim Filho Vamos no shopping com a mãe? Deixa teu pai aí Sensibilidade Coisa que o homem não tem Coisa que eu não tenho Minha mulher às vezes tá puta E o caralho O que que eu faço? Chego em casa e sei lá Meu irmão Vou dormir E deixa as crianças tocando os aralhos Ela fica mais puta ainda Fica mais brava ainda Minha mulher não Ela sente Ela já me conhece Ela percebe quando eu tô cansado Alguma coisa Filho olha só Teu pai hoje tá cansado Vamos dar um Vamos no shopping Vamos na praia Alguma coisa Deixa ele dar uma descansada Porra aí eu percebo de noite Aí eu dou aquela cochilada de tarde Aí eu percebo Filha da puta Ela levou as crianças Pra dar um rolé Pra eu poder descansar A gente não tem essa sensibilidade A gente não tem E não adianta E não adianta Ela querer ter as minhas qualidades Eu querer ter as qualidades Dela que não tem Isso é inerente Ao sexo Ou gênero né Concordo A pessoa não gosta de usar gênero Mas a mulher Infelizmente A mulher ela é mais É sexo mesmo Homem e mulher A mulher Nosso gênero é humano A mulher ela é mais malandra Emocionalmente falando Ela vê Ela vê as coisas por trás Do que elas são Isso O homem não tem essa valência Só que o homem Ele tem outras valências Porra Sou eu lá em casa De quem que é a responsa De manter a casa Financeiramente falando É minha responsa Acabou Ah deu merda Faltou alguma coisa De quem que falhou Eu falei Não foi tu Eu falei O cara tem que chamar a responsa Você tem a testosterona Você tem a Eu que tenho que correr atrás Batalhar Entendeu É Nessa visão Eu e ela A gente concorda Minha mulher Minha mulher seria considerada Machista hoje Que ela acha É minha moral Cara Tá certo A tua função Minha função Minha função É isso aí Não é isso aí mesmo Frase de Chesterton O homem vale pelo que ele faz E a mulher pelo que ela é Isso aí é o Chesterton É a realidade da vida E outra coisa O homem prevê O homem está no que ele faz Mas O homem ele provê Protege e dá o exemplo Porque o moleque Vai seguir o exemplo do pai E a menina vai Casar com alguém Parecido com o exemplo Que o pai deu Então o exemplo que o pai dá É muito importante Se ela não gosta do pai Se ela não teve um pai amoroso Forte Aí ela vai virar feminista do pessoal Mas tu sabe que isso aí cara Porra Mas tem década atrás Eu tava lendo Um estudo que as mulheres Que Ou cresceram sem pai Ou que o pai foi ausente Elas tendem a casar Muito mais cedo Do que Do que as mulheres Tiveram a presença masculina Sim Elas tem a sexualidade Aflorada mais cedo Na idade E casa com tranqueira Busca qualquer coisa Tipo assim Desesperada por uma referência masculina Que faltou E é o pai que segura a mulher De se relacionar com tranqueira Muitas vezes Exato Segura muito Eu sempre falo assim O cara não deixa qualquer um Entrar na vida da filha Eu crio completamente diferente Meu filho e minha filha Mas é uma criação Completamente diferente O meu moleque é Meu irmão vem cá Chega aqui compadre Vamos trocar ideia Tá vacilando por que rapaz Porra tu tá ficando zoando Tua irmã Tu não sabe que tua irmã Tem que proteger tua irmã rapaz Tua irmã é mais nova Tua irmã é mulher Minha filha Minha filha eu trato igual uma princesa Igual uma princesa Por que? É carinho o tempo todo Te amo o tempo todo Abraço o tempo todo Porque eu sou o padrão Masculino Que ela vai ter na cabeça Se eu trato a minha filha muito bem Ela não vai admitir Nada menos De qualquer outro homem Com que ela vai se relacionar Se eu tratar a minha filha Igual um Com indiferença Qualquer merda Que apareceu na vida dela Ela vai aceitar Agora se ela tiver estabelecido O padrão masculino Como porra é que O cara tem que ser carinhoso comigo Tem que me tratar com respeito Tem que me dar valor Qualquer merda que passar Ela fala Posso falar um negócio? A gente tava na palestra da Colby E uma das palestras Era sobre isso daí Como criar uma família E aí colocaram um cara lá Um cara bilionário Moram no exterior Cria a família dele lá Tem avião E os caralhos Aí ele chegou e falou assim Que ele cria a filha dele Ele tem duas filhas E a filha mais nova Cuida de crianças Dentro do prédio Onde eles moram lá No condomínio Faz serviço de babá Pra ter dinheiro Porque ele não dá dinheiro Pra elas Então ele mostra Que o certo é um equilíbrio Você tem que proporcionar O melhor Ela vai estudar em Harvard Ela vai fazer a faculdade Na área de negócios também Então ele vai proporcionar Pra ela o melhor E também vai ser um cara Que além de estar protegendo Financeiramente Cuida dela também Emocionalmente Pra que ela se sinta Segura Não tenha autoestima A balada Não se sinta mal Pra não procurar Qualquer tranqueira Mas você também Tem que ensinar A responsabilidade desde cedo Salvo engano Isso é coisa de europeu No Brasil No Brasil Meu tio faz isso O gringo também faz Mas brasileiro Não passar a mão na cabeça O tempo todo E achar que a menina É a princesa da Disney Não, não Mas tu não pode Isso nem menina Nem menino Se tu fizer isso Se tu não der responsabilidade Pra teus filhos Tu vai aleijar eles Tu vai aleijar Responsabilidade desde cedo Meu irmão Desde cedo O que eu digo É do trato É a forma de falar É a forma de Muito carinho Entendeu Porque se não Coupade Desanda A mulher Por que tu acha Que filha Geralmente é mais Apegada no pai E filho é mais Apegada na mãe É normal isso A filha Ela busca Ela precisa De uma referência Masculina É natural Então tu tem que Ser essa referência Masculina Pra tua filha Os meus filhos É incrível Qualquer lugar Que eu chego Eu só escuto Elogio Meus filhos Não gritam Meus filhos São extremamente Educados Nunca precisei Eu dei uma palmada No meu filho E duas palmadas Na minha filha Meu filho tem nove E minha filha tem oito Na vida deles Dei uma palmada E duas nela E a palmada É aquela palmada Muito mais psicológica Do que Aquela que empurra a bunda Mas por que? Porque cara O tratamento O ambiente familiar É diferenciado O que eles fizeram Pra tomar a palmada? Cara eu nem lembro Eu nem lembro Acho que o meu moleque Bateu na menina É meu moleque Bateu na menina E a menina Quando era novinha Gritava 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 Esse negócio De dar escândalo Esse penhar Não Aí não Não Aí não Eu sou um grande Defensor da palmada Não tem problema nenhum De palmada Sim Eu sou completamente Contra aquela lei Idiota Contra as palmadas Tem que dar mesmo Que é o que o brigadeiro Falou psicológico É um aspecto psicológico Muito mais do que Do que físico Sim Sim A bunda Ela foi feita Anatomicamente Pra tomar palmada A criança não vai entender Você trocar uma ideia Com ela Dependendo da idade Você sentar com ela E tentar explicar Muita coisa Então as vezes A questão da reação Da questão do toque Tem mais efeito Do que você sentar E tentar explicar Ela não tá Desenvolvida Exatamente É basicamente Então Fala aí pra gente De novo aí Do investidor Pra galera que chegou No meio do podcast Antes da gente Ir pro superchat Uma parceria com a galera Aqui do Redcast Eu trouxe o manual Do investidor vencedor É um treinamento completo Pra você aprender A colocar o teu dinheiro Pra trabalhar pra você Não caia nesse bando De golpe que tem na internet Tu não vai ficar rico Investindo Você vai ficar rico Trabalhando Você tem que trabalhar Pra ganhar dinheiro E o dinheiro Que você ganha No seu trabalho Você tem que botar Pra trabalhar pra você Pra multiplicar O teu patrimônio Pra você ficar mais rico ainda Ou pra você Aprender a multiplicar E pelo menos Proteger teu patrimônio Da inflação É um pouco mais complexo A inflação A galera entende muito bem Que é uma força oculta Que come o teu poder de compra Mas você precisa Aprender a investir Pra se desenvolver E a gente criou O manual do investidor vencedor Junto com um grupo De especialistas Que são analistas CNPI Trazendo pra você Do zero Ao avançado Pra você aprender A investir Em todas as classes De ativos Montar uma carteira Com participação direta Num grupo Você e os analistas E pelo melhor preço Tu vai achar no mercado O link tá aí Aproveite Senão depois Tu vai chorar na rampa Excelente Tá no chat também Fixado nos comentários Rapaziada Então é só clicar aí E entrar Aproveitem Beleza Que tem os bônus também Pro pessoal do Redcast Quatro bônus Quatro bônus Mas aí é só Pra galera da primeira turma As primeiras vagas Curso completo De valuation Pra você aprender A comprar os ativos No melhor momento Curso completo De criptomoedas Pra você aprender Esse universo De criptomoedas Que tem muito golpe Tem muito caô Na internet Tem muita shitcoin também Pra caralho Então você tem que aprender O que de fato Vale a pena Nesse mundo de criptomoedas Que pode aumentar Bastante sua rentabilidade Um grupo Com acesso direto Aos analistas CNPI Pra você poder Personalizar Sua carteira Seu portfólio E O quarto bônus É secreto Só pra galera Que entrar Vai descobrir Show de bola